Boa tarde a todos, eu sou Amanda Botelho, repórter do Voz das Comunidades. Estamos ao vivo em frente ao Colégio Estadual Olga Benário Prestes, no Complexo do Alemão, em mais uma situação de calor nas salas de aula. E aqui, gente, os alunos também não aguentam mais, estão aqui protestando, fizeram cartazes para se mobilizar diante desta situação. Semana passada nós falamos sobre isso que aconteceu no Colégio Tim Lopes, e agora aqui em mais uma escola do Complexo do Alemão. Eu vou conversar um pouco com os alunos para a gente entender essa situação. Eu estou aqui ao lado da Eduarda, que é aluna aqui da escola, né, Eduarda? Eduarda, como está sendo enfrentar esse calor? Porque não está fácil esse calor ano do Rio de Janeiro, imagina dentro da sala de aula. Está dando vazão aos ventiladores? Não, para falar a verdade está bem difícil, porque quando os ventiladores funcionam, eles ficam posicionados para baixo, porque alguns têm alguns problemas em cima, e aí fica só para o chão. Acaba que não vai na sala, e acaba que todo mundo passa mal, porque, gente, não tem como ficar nessa situação. Olha o tamanho dessa escola. Olha o tamanho. Em cada sala tem, sei lá, 50 alunos. É muito calor para muita gente. Não tem como. Tipo, todo dia, 40 graus quase, exceção térmica e tal. Gente, está muito difícil. Está muito difícil. A gente quer ajuda do governo, que isso é o nosso direito. É, né? O calor já está tão grande. Não tem ar condicionado. Na verdade, tem ar condicionado, mas os ar condicionados não estão funcionando desde o ano passado, em 2020, quando houve um furto dos condensadores. E aí, diante disso tudo, o calorão, o ventilador não dá vazão, a galera resolveu se organizar para fazer um protesto. Não foi esse Henrique que está envolvido, a turma dele não aguenta mais. Como é que foi essa organização, Henrique? Então, desde a semana passada, a gente veio organizando isso, né? A gente fez os flyers para poder ir espalhando para a escola, para o pessoal, todo mundo se organizar na quadra, para a gente poder fazer o protesto. Pacífico, só a gente filmando e para postar até para vocês, para todo mundo conseguir ver a nossa indignação, porque não está dando para ficar na sala de aula, o ventilador não dá conta de todo mundo, entendeu? Então, a gente fez isso tudo para ver se a gente consegue, nossa voz ser escutada aqui na escola, que dá muito difícil. E a gente tem aqui uma vítima desse calorão. A Aline tem pressão baixa e está sofrendo todo dia, né, Aline? Todo dia, é minha pressão que é baixa, eu vou para a direção, e aí tem que ficar verificando minha pressão. Outras alunas também, isso também bate quem tem ansiedade. A minha crise de ansiedade sobe, não está dando, gente. Sinceramente, não está dando. E o Grêmio Estudantil também está a par dessa situação. A escola já solicitou para a Seduc, né, para resolver esse problema. E qual foi a resposta que vocês tiveram? A Seduc entrou em contato com a direção e falou que já estaria resolvendo tudo que estaria providenciando os ar-condicionados. Então, a direção falou com o Grêmio que não poderia ter protesto e a gente, por medo de acabar perdendo nossos direitos, se calou. E foi quando os alunos começaram a levantar a sua voz. E essa é a função do Grêmio, né? Estar ajudando os alunos, estar a favor dos alunos e estar representando os alunos na escola. Então, a gente se juntou a eles para poder lutar pelos nossos direitos. Obrigada. E diante dessa situação toda, os alunos sofrendo com esse calorão, ainda houve um silenciamento? Sim, para piorar, a água quentíssima, muito quente. O ventilador não funciona, a maioria das salas funciona em um. E é sempre na frente e atrás, as pessoas sofrem. Tem alunos com deficiência também. Então, é mais calor para quem tem portador de deficiência, quem é cadeirante e outro tipo de deficiência. Então, a Seduc tentou nos calar e não produziu nem nada. Nem água gelada tem para beber. Então, está muito complicado. Tem aluno passando mal, professores também estão indignados com o que está acontecendo. Isso é praticamente crime que estão passando com a gente. Uma sala pequena, quase 50 alunos. E aí, não tem nem água gelada. Entendeu? Obrigada. Esse foi o relato da Maria Eduarda e da Juliana, que elas são do Grêmio, não é isso? E elas convocaram aqui o VIC. O VIC é do coletivo Junto nas Escolas para estar aqui, né? Apoiando esses alunos nesse movimento, porque é direito deles, né? Primeiramente, o coletivo Junto é um coletivo que vai para as escolas, constrói dentro das escolas e luta pela educação pública. Primeiro, eu queria dizer que é insalubre a situação que o Olga Benário está passando. A gente está falando de uma escola modelo. Uma escola que deveria ser um modelo para o Estado. E se uma escola modelo não está tendo condição de ter uma questão de saúde, que isso aqui é insalubre, imagina todas as escolas do Estado. Então, a gente precisa de respostas imediatas do governador da Seduc. Não dá para esperar uma semana, um mês, seis meses, para que isso seja resolvido, porque tem aluno passando mal agora. Tem aluno passando mal, com pressão baixa, e não podendo ter o direito dele básico, que é uma educação de qualidade. Se a gente não tem condição de ficar na sala de aula, como a gente vai aprender? Como esse aluno vai passar para o Enem? Como esse aluno vai para a faculdade pública? Ou pelo menos vai conseguir um emprego de qualidade se a educação é negada, devido à falta de condições de estudar, com água quente, sem ar-condicionado, e cada vez mais precária. A escola cada vez é mais sucateada, mas eu digo, os estudantes resistem, a educação resiste, e a gente vai continuar na linha de frente, cobrando os direitos básicos, que deveriam ser dadas para todo cidadão e todo aluno, porque a escola é pública. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que falar. Governador! Está tudo me calou! Eu quero agora o meu ar-condicionador! Eu quero agora o meu ar-condicionador! Eu quero agora o meu ar-condicionador! Eu não me calou! Eu quero agora o meu ar-condicionador! Eu não me calou! Eu quero agora o meu ar-condicionador! Eu não me calou! Eu quero agora o meu ar-condicionador! Viva o Olga! Viva! Viva o Olga! Viva o ar-condicionador, rapaziada! É isso, gente! A gente esteve aqui conversando com os alunos do Olga Benário sobre essa situação do ar-condicionado, mais uma escola aqui do Complexo do Alemão que está sem refrigeração nas salas de aula, os alunos morrendo de calor devido a um furto dos condensadores no ano passado. Então a gente aguarda uma solução da Seduc para essas escolas, vai continuar cobrando junto aos alunos, porque é direito deles. Continue acompanhando as redes sociais do Voz das Comunidades.